Pelo menos 7 pessoas morrem, 21 menores são detidos em operações policiais no Rio de Janeiro. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio e mais dois deputados se entregam à Polícia Federal após tribunal determinar a volta deles à prisão. A justiça reduz a pena do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nega a absorção sumária a Marisa e Letícia e rejeita recurso de José Dirceu. São Paulo tem mais de 70 pontes e elevados com problemas de conservação. Robert Mugabe renuncia à presidência do Zimbábue depois de 37 anos no poder. Homem-bomba explode e mata 50 pessoas em Mesquita, na Nigéria. Robôs entram na busca do submarino argentino que subiu com 44 pessoas a bordo. Governo lança a versão digital da carteira de trabalho e pedido de seguro-desemprego pela internet. Certidões de nascimento, casamento e óbito têm novos modelos a partir de hoje. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A presidente da Câmara Municipal de Jacareí, no interior de São Paulo, denunciou dois sindicalistas por injúria racial. A vereadora foi ofendida durante uma sessão que rejeitou a criação do feriado do Dia da Consciência Negra na cidade. As últimas 24 horas foram marcadas por tiroteios e sete mortes em duas comunidades no Rio de Janeiro. Na Cidade de Deus, o alvo da polícia eram menores ligados às quadrilhas do tráfico. 21 jovens foram detidos. O acidente que matou a juíza Adriana Nolasco acendeu o sinal de alerta para a condição de pontos e viadutos na cidade de São Paulo. Um estudo mostra que mais de 70 apresentam problemas graves de conservação. A Prefeitura de São Paulo informou que lançou um edital para manutenção de 15 pontos e viadutos, mas aguarda uma liberação do Tribunal de Contas para dar andamento às obras. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu os funcionários das empresas de ônibus de fazer greve hoje. Em meio à crise no setor, o sindicato da categoria teme uma onda de demissões. Os passageiros continuam convivendo com o sucateamento dos ônibus. Nós procuramos os advogados de Rogério Onofre, Jacó Barata Filho e Lélis Teixeira, mas não tivemos resposta. E hoje faz seis meses que a Prefeitura da cidade de São Paulo realizou uma grande operação para acabar com a Cracolândia. Desde maio, 953 traficantes foram presos e 630 quilos de droga apreendidos. Mas o problema na Cracolândia está bem longe do fim. O presidente Michel Temer disse hoje que a reforma da Previdência não é muito ampla. A declaração veio no mesmo dia em que foi divulgado um estudo do Banco Mundial que defende mudanças na Previdência e que critica gastos com funcionalismo público. O ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, foi preso hoje em mais uma fase da Operação Lava Jato. Ele e os parentes são suspeitos de receber mais de 7 milhões de reais em propina. O PT disse que não teve qualquer participação nos fatos investigados. A Transpetro informou que está apurando as denúncias envolvendo o ex-funcionário. E nós não conseguimos contato com a defesa de José Antônio de Jesus. Veja daqui a pouco, Justiça reduz pena de Eduardo Cunha na Lava Jato. Os novos modelos de certidão de nascimento, casamento e óbito. Você vai ver já já. A partir de hoje, o trabalhador poderá dar entrada no seguro-desemprego pela internet. O governo também lançou a carteira de trabalho digital que funciona em um aplicativo de celular. Bem, depois que o SBT informou ao Ministério do Trabalho sobre a falha, o site foi devidamente corrigido. A pena de Eduardo Cunha em uma das ações da Operação Lava Jato foi reduzida em 10 meses pelo Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre. O ex-deputado foi condenado por lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. Uma missão inédita da Marinha dos Estados Unidos partiu hoje com robôs para buscar o submarino argentino que desapareceu com 44 pessoas. Vamos até Buenos Aires, na Argentina, com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. Alguma esperança, algum sinal de sobreviventes? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Uma era chegou ao fim hoje no Zimbábue e na África. Depois de quase quatro décadas no poder, o presidente do país, Robert Mugabe, renunciou. Um atentado suicida deixou pelo menos 50 mortos na Nigéria. Você vai ver a seguir... O que tem de misterioso no finalista argentino da Libertadores? Você vai saber daqui a pouco. Começaram a valer hoje os novos modelos de certidão de nascimento, casamento e óbito. Os documentos vão informar, entre outros dados, o número do CPF. Há um dia da decisão da Libertadores, o técnico do Grêmio admitiu que mandou espionar o adversário argentino, Patrícia Vasconcelos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.